A toda a amada igreja com a paz do Senhor, e desta feita eu quero agradecer a ele a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na tarde deste dia para nós refletirmos na palavra de Deus. E agradecer ao nosso querido pastor Ailton José Alves pela confiança a nós dada de podermos estar aqui, a nossa querida irmã Judite também, e a todos, a nossa querida irmã Genaide, as irmãs aqui, todos que fazem parte da Rede Brasil. E eu quero ler um texto da palavra de Deus conhecido, mas que o Espírito Santo me levou a meditar nele, e eu quero compartilhar com a amada igreja do Senhor. Josué, o livro de Josué, no capítulo 6, dos versículos 22 ao 25, que nos diz assim, Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos. E tudo quanto tiam tiraram também, toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-na. Tão somente a prata, o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e habitou, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar, Jericó. Podem sentar? Em nome de Jesus. Bem, nós temos um texto aqui conhecido. E para que você entenda esses versículos, Nós precisamos voltar a alguns capítulos, Principalmente, observarmos o capítulo 2, Quando a Bíblia diz, a partir do versículo 1º do capítulo 2, Nós sabemos que a trajetória do povo de Israel Foi marcado de conquistas. Deus, com sua mão poderosa, Tinha libertado o povo de Israel do Egito, Através de Moisés, E Josué o sucede, E Deus renova a aliança, Deus renova a promessa, Que aonde ele pisasse a planta do seu pé, Deus a daria. Então, era a promessa de Deus, Das terras, Das cidades serem conquistadas pelo povo de Israel. E onde eles chegavam, eles conquistavam as cidades, Deus entregava nas suas mãos. E as outras nações ficavam conhecendo o Deus de Israel, Através das conquistas, Através das conquistas, das operações que Deus efetuavam, Através dos líderes que ele levantava, Para conquistar as outras nações. E não foi diferente com Josué. E é interessante que, Essa cidade de Jericó, Quando nós lemos o primeiro versículo, Do capítulo 6, De Josué, A Bíblia deixa bem claro, Como é que estava a situação dessa cidade. E o versículo primeiro diz assim, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, Por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Essa era a situação física da cidade de Jericó. A cidade de Jericó estava completamente fechada. Quando eles ouviram que o povo de Israel estava vindo em sua direção, Eles fecharam a cidade. E os que estavam dentro não podiam sair. E os que estavam fora não podiam entrar. O texto deixa claro isso. Mas, Eu louvo a Deus abrindo um parêntese. Que quando existe promessa de Deus, Nada fica fechado. Para a operação de Deus. E Deus tinha prometido que iria dar Jericó ao povo de Israel. E é interessante que Josué, ele manda dois espias. Veja como as coisas vão acontecer, Desenrolar de toda a história. Deus é um Deus que ele nem se adianta, nem chega atrasado. Deus é perfeito. Mas, nós vamos perceber que a ação de Deus, Porque já havia uma promessa estabelecida em relação a essa conquista. Deus já tinha preparada, Deus já tinha preparado tudo para que essa conquista viesse ser efetuada. E eu fico maravilhada com Deus, porque Deus usa as coisas insignificantes. Deus usa as coisas que aos olhos dos homens, aos nossos olhos, não vai sair nada. Principalmente porque aqui nós estamos vendo uma personagem que fica bastante marcado nessa história. Porque Deus quer ser glorificado através dessa mulher, que é Raabe. E mostrar que as impossibilidades para Deus não existem. Não existem impossibilidades para Deus. Se havia esta mulher nesta cidade, com o coração quebrantado, com o coração disposto a ver o sobrenatural de Deus acontecer, Deus ia fazer. Aleluia! Deus só queria um coração disposto. Não importava quem fosse a pessoa, só o coração que estava sendo disposto, disponível, crendo. E Deus iria fazer o impossível, porque havia o coração, havia o quebrantamento. Havia a fé no coração daquela mulher, porque eu acredito que, a partir do momento que ela creu no que ela ouvia falar sobre os fatos de Deus em relação ao povo de Israel, o Espírito Santo, que trabalhava, eu acredito, nos corações naquela época, já foi quebrantando o coração daquela mulher. E ela foi aceitando o Deus de Israel como seu único Deus. E a mudança de vida já estava começando a acontecer. Porque Deus não deixa dúvida. Deus é um Deus que trabalha correto para não deixar dúvida no coração de ninguém. E foi justamente isso que aconteceu com Raabe. A Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram, que foram visitar, eles entraram na cidade. E Raabe morava por cima do muro. Ela fez a sua casa ali, com toda a sua família. E a Bíblia diz que aqueles espias, quando a questionaram, eu acho uma coisa assim, maravilhosa. Está no capítulo 2 de Josué. A Bíblia diz no versículo 9, diz assim, E lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Veja, Raabe, uma mulher que estava ali sob o muro de Jericó, que ouviu falar dos feitos de Deus em relação ao povo de Israel. E ela disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E que o pavor que enfude caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Quando saíres do Egito. E também o que fizeste os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É interessante que a palavra que desmaiou, ela traz a expressão de que houve um abalo físico e emocional que resultou na incapacidade de todos que estavam ali em Jericó de agir. Por isso que eles fecharam a cidade. Por isso que eles trancaram os muros. Porque eles eram incapazes de agir. Só em ouvir que Israel estava vindo e saber o que Deus tinha feito ao povo de Israel. Desmaiou o coração deles. Eles não tinham capacidade nenhuma. E para isso, que Deus usou esta mulher para que os dois espias ouvissem. E a fé deles aumentasse. E eles crescem. Que Deus já tinha dado Jericó nas suas mãos. Usa a raabe. E com certeza, porque lá na frente, quando eles vão dar o relato a Josué, eles vão falar justamente isso que esta mulher falou para eles. E o verso 12 diz assim, Agora pois. Aí ela vai mostrar que crê, que confia, que está disposta a fazer alguma coisa. Mas ela precisa de algo da parte deles. Agora pois. Juraime, vos peço. Pelo Senhor. Era pelo Deus de Israel. Que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis por a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo. Veja como Deus. É isso que eu fico maravilhada com a palavra e com Deus. Que Deus, Ele conduz a história. Deus conduz os fatos e os acontecimentos, amados. Aleluia. Aquela mulher estava, tinha sua casa sob o muro de Jericó. E Deus vai realizar um grande feito, um grande acontecimento. Vai operar um grande milagre. E usa aquela mulher e diz assim, Eu preciso que você me dê um sinal. De que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, A minhas irmãs, com tudo o que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens. A nossa vida responderá pela vossa vida. Se não denunciares essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra. Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, Porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe, Ide-vos ao monte, Para que, porventura, vós não encontre os perseguidores. Não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, Até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens. Desobrigados seremos deste teu juramento. Que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra. Veja que coisa. Não atares este cordão de fio de escarlate. A janela por onde nos fizeste descer. Deus só queria isso. Aleluia. Deus só queria algo representativo. Sobre o muro de Jericó. Para efetuar o seu milagre. E a mulher já tinha crido. E quando ela pega aquele fio de escarlate. E coloca sobre o umbral da porta. Na janela da sua casa. Estava lá. Ela dizendo. A Jericó. Sabe quem reina aqui? Sabe quem governa aqui? Sabe quem manda aqui? É o Senhor dos exércitos. Aleluia. O fio de escarlate. É como o hino de somente. O fio de escarlate. O fio de escarlate. Traduzia. O livramento de Deus. Aleluia. Havia sobre o muro de Jericó. Uma mulher. Aabe. Com a sua família. E lá. Os dois espias. Deixar algo. Da parte de Deus. O fio de escarlate. Que nós sabemos que significa. Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Estava lá. Sobre o muro. De Jericó. Aleluia. E ela diz assim. Se não recolheres em casa contigo. Eles dizendo a ela. Teu pai. E tua mãe. E teus irmãos. E toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa. O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa. Caia sobre a nossa cabeça. Se alguém nele. Puser a mão. Além desta mulher. Crer e confiar no Deus de Israel. Além dela colocar o fio de escarlate. Na sua casa. Ela tem uma responsabilidade. Sobre ela. Que foi colocada pelos espias. Você quer livramento. Você quer que Deus livre você. Livre a sua casa. Ele vai fazer. Agora tem algo que você precisa fazer também. Diga a todos da sua família. Vocês precisam estar dentro. Vocês precisam estar dentro da casa. O fio de escarlate está na casa. Sobre o muro. O muro vai ser derrubado. Vai ser destruído. Mas a casa ficará intocável. Aleluia. E eu fico pensando. Porque esta mulher está na galeria dos heróis da fé. Ela creu. Ela creu. E nós não estamos vivendo dias diferentes, não. Nós estamos vivendo dias semelhantes. Onde todos os dias estão sendo proclamadas as verdades do reino de Deus. As verdades da palavra de Deus. E simplesmente muitas pessoas estão ridicularizando. Não estão crendo. Porque o evangelho na boca de muitas pessoas está sendo banalizado. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ela é verdadeira. Ela é eficaz. E quando ela é pregada de forma justa e verdadeira. Ela causa impacto na vida dos seres humanos. Então na tarde deste dia, creia. Acredite que este mundo será destruído. A igreja do Senhor será arrebatada da terra. E você precisa ter o fio de escarlate dentro da sua casa com toda a sua família. Aleluia. Esta mulher creu no que aqueles espias falaram para ela. E ele disse que se ela assim o fizesse. Eu acredito que não foi fácil convencer. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Os seus parentes. Mas ela o fez. Ela conseguiu. Oh glória. O que é que eu e você temos feito? Nós temos o conhecimento dado por Deus através de sua palavra. Seja o conhecimento escrito, seja o conhecimento falado, seja através de revelações. Mas nós temos as diretrizes de Deus. Um dia nós nos encontramos com Ele. Nascemos de novo. E o que é que nós temos feito? Para que todos estejam dentro da casa. Eu acredito que ela não se cansou o dia e noite. Um saia para ver o que estava acontecendo. Aleluia. Na cidade, olhava por cima do muro. Vinha aquela agitação. E ela entre. Entre. Vocês só ficarão protegidos se estiverem dentro da casa. Aleluia. Oh glória. E eu acredito que o que ela favorecia para eles, ofereciam para eles, não era muita coisa. Mas o que ela tinha, ela disponibilizava para eles dentro da casa. Para que houvesse fé no coração da sua família. No coração da sua parentela. Para que eles ficassem ali dentro de casa. Glória a Deus. Porque fora o entretenimento é maior. É mais convidativo. Querem mais. Dentro se resume. Muito porque está de atalá. Está vigilante. Está esperando o momento de algo que vai acontecer. Não nos dá muita oportunidade. Mas a fé gera esperança. A fé gera confiança. A fé gera certeza. Aleluia. Nós estamos protegidos. E eles falam isso para elas. E também se isentam de qualquer culpa. Se elas assim não fizer. Também se tu denunciares dessa nossa missão. Seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse. Segundo a vossa palavra. Assim seja. Então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate. A janela. Oh glória. Ela se comprometeu. Se comprometeu com eles. Que nesta tarde nós possamos nos comprometer. Com as verdades da palavra de Deus. De não abrirmos mão da nossa família. De não abrirmos mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Para guardarmos as nossas famílias. Nós oramos aqui por nossas famílias. Mas nós precisamos fazer muito mais. Sermos vigilantes. Estarmos atentos. Então quando nós chegamos no capítulo 6. O versículo 22. Aqui é o desfecho de tudo. A Bíblia diz que depois que aqueles homens rodearam a cidade pela ordem divina. Que os muros vieram abaixo. Josué disse. Entrai na casa da mulher prostituta. E tirai-a de lá. Oh glória. A livramento de Deus. Quem teme ao Senhor. Quem obedece. Quem confia. Pode ter certeza. Com tudo quanto tiver. Não somente tiraram ela. Mas tiraram ela com tudo que ela tinha. Como lhe juraste. Então entraram jovens os espias. E tiraram Rab. Tiraram não somente Rab. Tiraram Rab. Tiraram seu pai. Tiraram sua mãe. E seus irmãos. E tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela. E os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade. Tudo quanto havia nela. Queimaram-na. Tão somente a prata. O ouro. E os utensílios de bronze e de ferro. Deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas no entanto. Todavia. Josué conservou. Conservou. Com vida. A prostituta Rab. Aí de novo. E a casa de seu pai. E tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel. Até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros. Que Josué enviara. A espiar. A terra. Deus honrou a fé. E a coragem de Rab. E a colocou. Não somente a pena. Na linhagem do rei Davi. Mas também. De Jesus. O rei dos reis. Quem honra o Senhor. Quem lhe obedece. Deus honra. E você pode. Se tornar. Alguém. Participante. Aleluia. Das coisas. De Deus. Aqui na terra. Abrindo o seu coração. Para Jesus. Crendo. 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 Não vá. Na mentalidade. Dos outros. Quando fala. Que há muito tempo. Que a igreja prega. Que Jesus está voltando. Mas amados. Hoje. Se antes eu tinha a convicção e certeza. Da vinda. De Jesus. Hoje. Eu Silvana. Tenho muito mais. Aleluia. Os fatos. Os acontecimentos. Revelam. Ele está vindo. Aleluia. Com glória. Ele está vindo. A abcão. Ela creu. Do Deus. De Israel. E ela sabia. Isso tudo. Que está acontecendo. No mundo. É a manifestação. Não real. Mas a operação. Do anticristo. Sobre os filhos. Da desobediência. E queira ou não. A gente percebe. O temor. O medo. De que a igreja. Fala a verdade. De que Jesus. Está voltando. E eles tentam. De todas as formas. Desviar. Tirar atenção. Da humanidade. Para isto. Mas eu venho. Da parte de Deus. Dizer a você. Assim como aqueles espias. Chegaram. Diante de Raabe. Raabe falou. E disse que criam. E eles relataram. Que realmente. A cidade de Jericó. Seria destruída. Eu venho dizer a você. Jesus está voltando. Abra o coração. Abra a sua casa. Deixe Jesus entrar. Pegue esse fio de escarlato. E coloque na janela da sua casa. E diga ao adversário de nossas almas. Na tarde deste dia. Ele reina. Ele reina aqui nesta casa. E você vai ver. Que através do fruto da tua obediência. O que Deus vai fazer. Na sua vida. E na vida da sua família. Que Deus abençoe você. Na tarde deste dia.